Olá, amados irmãos e irmãs, meu nome é Silvânia, meu nome é Ceixa, somos missionárias da comunidade de restauração e para nós é uma alegria estarmos aqui junto com você, para nós darmos início à novena de São Bento, é São Bento que é o baluarte da nossa comunidade, é São Bento que foi esse eremita, que teve a sua vida totalmente doada para Cristo, então a exemplo de São Bento, nós somos convidados a também colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, então uma regra tão conhecida, a regra de São Bento que é a oração e o serviço, que é isso que São Bento nos ensina, a fazer do nosso serviço a nossa oração, então eu convido você desde já a colocar as intenções do seu coração para junto nós darmos início ao primeiro dia da novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e outras mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Rogai por nós, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. São Bento, poderoso protetor daqueles que estão em dificuldade, olhai-me nos meus sofrimentos, confio completamente em Tua intercessão poderosa. Queira amparar-me nas dificuldades, obtenha-me que seja livre desta desgraça e dá-me força para suportar os sofrimentos, conforme a vontade de Deus, a favor da minha salvação. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo dos Teus venenos. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes. Sejam despertos de seus inimigos e fujam de sua face todos que Deus os veja. Primeiro dia. Naquele tempo, dizia Jesus aos que o seguiam, que estás procurando? E Ele mesmo, Jesus, ao escolher os futuros apóstolos e discípulos, procurava sempre os verdadeiros israelitas em quem não há fingimento. Jesus Cristo, ao olhar para você, lhe disse, eu procuro a você, eu preciso a você, eu amo a você. Ficarei olhando até que me entendas. Se você realmente busca a felicidade, a sua resposta será, eis-me aqui, Senhor, faz-me instrumento de Tua paz e de Tua felicidade. Quem nos segue não caminha nas trevas, dizia Jesus. Estas palavras são de Cristo, com as quais nós a demonstra. Que me temos, sua vida e costumes. E se queremos realmente ser esclarecidos e livres da cegueira do coração, o pensamento fundamental que Jesus sempre queria inculcar nos ouvintes era este. Só o seguir a Deus, sem fingimento, torna o homem feliz. Na regra de São Bento, encontramos as palavras seguintes. Antes de tudo, quando quiseres realizar algo de bom, pede a Deus, com oração, muito insistente, que seja plenamente realizado por Ele, pois já tendo-se dignado contar-nos entre o número de seus filhos, que Ele nunca venha a entristecer-se por causa de nossas más paixões. Oração. Ó Deus, te fizestes do abado de São Bento, pré-claro, Mestre, na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Cruz, seja minha luz. O demônio jamais conseguirá seduzir. Então, amados irmãos, cerramos hoje o primeiro dia da nossa novena de São Bento. Eu convido você amanhã a estar conosco para nós rezarmos o segundo dia da novena de São Bento. E você desde já vai colocando as suas intenções para que São Bento interceda por nós, mas interceda pela sua vida e pela sua família. Amém.